Dores quase insuportáveis A depressão quem nunca enfrentou Noite quase interminável As lágrimas não paravam de rolar Ninguém imagina o que a gente faz Ninguém imagina o que a gente sente As vezes dá vontade de voltar ou parar Só vê as fotos que a gente posta Só vê os lugares que a gente canta Mas ninguém vê a dor Oh meu Deus É que nem tudo dá pra contar Mas sinceramente as vezes dá vontade de parar A dor é muito grande Vento é muito forte É que nem tudo dá pra contar Mas todo dia o inimigo vem nos afrontar Dizendo é melhor voltar Mas eu ouço uma voz Eu te chamei pra guerrear Sou o teu amigo, sou o leão de juda Tu tá listado para a batalha Não é para se entregar Ouço uma voz dizendo tudo isso Dizendo filho eu sou o teu amigo Levante essa cabeça Levante essa cabeça Não é pra parar Eu te ajudo a chegar Vai pra guerra filho que eu estou aqui Vai me adorando filho que eu vou te ouvir Levante a cabeça que eu vou te ajudar Essa beleza tu não tem que pelejar Atira a pedra que o gigante vai cair Entra na cova que o leão vai jejeuar Levante a cabeça Se de frente não desista Sou teu amigo e hoje estou aqui É que nem tudo dá pra contar Mas sinceramente às vezes dá vontade de parar A dor é muito grande O vento é muito forte É que nem tudo dá pra contar Mas todo dia o inimigo vem nos afrontar Dizendo é melhor voltar Mas eu ouço uma voz Eu te chamei pra guerrear Sou o teu amigo, sou o leão de juda Estás alistado para bater Não é para ser entrega Ouço uma voz Dizendo tudo isso Dizendo filho eu sou o teu amigo Levante a cabeça Não é pra parar Eu te ajudo Vai pra guerra filho que eu estou aqui Vai me adorando filho que eu vou te ouvir Levante a cabeça que eu vou te ajudar Nessa peleja tu não tem que pelejar Atira a pedra que o gigante vai cair Entra na cova que o leão vai jejeuar Levante a cabeça Siga em frente Não desista Sou o teu amigo e eu estou aqui Vai pra guerra filho que eu estou aqui Vai me adorando filho que eu vou te ouvir Levante a cabeça que eu vou te ajudar Levante a cabeça que eu vou te ajudar Nessa peleja tu não tem que pelejar Atira a pedra que o gigante vai cair Entra na cova que o leão vai jejeuar Levante a cabeça Siga em frente Não desista Sou teu amigo e eu estou aqui Eu sou o teu amigo filho Eu sou o teu amigo filho Pode contar comigo Sou teu amigo e eu estou aqui Vou te ajudar Ao teu amigo E eu posso te ajudar